Vamos lá 1, 2, tem que falar o agente linda comigo Eu tenho que falar? Tem Por quê? Porque sim, porque eu tô pedindo O agente linda? É Ah E o quê? Só o peço Vamos lá 1, 2, 3 Oi Fala Que coisa eu vou botar isso O quê? Vai botar essa Que droga 1, 2, 3 Oi, gente linda Que bosta Vamos lá 1, 2, 3 Oi, gente Caraca, tá difícil Oi, gente linda 1, 2, 3 Oi Caraca Meu Deus Deixa eu falar sozinha Eu vou falar sozinha Eu vou falar sozinha Não, eu quero falar 1, 2, 3 Oi Oi, gente linda Então Trouxe meu namorado aqui pra gravar um vídeo comigo Ele insistiu muito E aí eu decidi gravar Não queria gravar vídeo com ele Que eu acho desnecessário Na verdade Mas Ele insistiu E eu decidi gravar A gente vai gravar aquela tag Ele e ela Vocês devem conhecer Muitos casais fizeram Essa tag E o resto Eu tô nervosa Tô nervosa mesmo Nunca gravei vídeo com o namorado aqui Primeira vez que vocês estão conhecendo um namorado meu assim Em vídeo É uma honra pra ele Tem que se sentir muito honrada Primeira pergunta Quem se apaixonou primeiro? Você Ele Foi ele Foi você Foi ele Foi você Foi você Por que que foi eu? Foi nós dois Pronto Não foi nós dois não Foi você Quem chegou em mim? Quem me mencionou no Facebook? Você não ia fazer isso Quem mandou mensagem? Você não ia fazer isso Quem mandou mensagenzinha no Facebook? Não tem que responder Admite, amor Foi você Ah, foi bom Foi você Por isso que eu gosto dele Ele admite tudo que eu quero Foi eu Quem é mais carinhoso? Acho que somos nós dois Ah, agora não sou eu não Não, somos nós dois Nós dois, amor A gente é muito meloso A gente fica o tempo todo se abraçando Aqui a gente vai fazer isso não Mas a gente fica o tempo todo se abraçando O tempo todo fazendo carinho Dizendo que amo O tempo todo Até minha mãe fala que a gente fala que amo O tempo todo Cada dez palavras Onze São eu te amo Ah, não vamos fazer isso não? Ah, tô muito legal Toma marquinha Quem é mais ciumento? Não sou nada Acho que a gente não é tão ciumento Então a gente controla bastante Também a gente não dá motivo Eu não dou motivo pra ele ter ciúme de mim Ele também não dá motivo pra ter ciúme dele Então, tá tudo de boas Quem é mais desorganizado? Eu Hã? Eu Ainda bem que tu sabe Quem é mais vaidoso? Acho que você Eu? Eu não Acho que eu, né? É Mas eu não sou tão, tão vaidoso Mais ou menos Quem cozinha melhor? Meio Eu também vou morrer Depende de tu Eu também Você tem que fazer brigadeiro Nossa casa só vai ter brigadeiro Brigadeiro de manhã, de tarde e de noite Você tem que fazer trufa Chocolate Mais o que? Tudo de chocolate Tem comida de sal ali, ó Arroz, feijão Arroz Quem demora mais é se arrumar? Você demora um pouquinho, amor Não sei Você demora Eu também Mas não muito, acho Eu demoro muito? Acho que não Não sei, né? Essa comunicativa, né? Pessoa que conversa muito Sei lá Acho que sei lá Quem chora mais? Até agora, ninguém, eu acho A gente não tem motivo pra chorar Só se for de felicidade Oh Oh Quem é mais preguiçoso? Eu Eu ia falar que era eu Mas já É você? Eu não acho que você é preguiçoso Não, também acho que você é Eu sou mais preguiçosa Quem é mais sonhador? Ele Eu sou sonhadora também Mas às vezes eu tenho que dar umas paradas nele Mentira Mentira não Eu tenho que botar os pés nele no chão às vezes Ficou correndo? Não Eu sou que eu sou mais sonhador Você tá se olhando Não é pra olhar pra cá Pra olhar pra buraquinho aqui Isso aqui, ó Você tá se olhando Você é muito E por falar que ele é vaidoso Olha só Você é mais mais doce que eu Ficou se olhando o tempo todo Quem come mais? Eu? Não sei, ué Responde Quem come mais? Não sei lá Acho que sou eu Não sei Sou eu? Eu como muito? Come Eu como bastante também Acho que nós dois Quem ama mais? Eu Bosta Eu amo mais Não Claro que sim Não Claro que sim Claro que não Claro que sim Quem dirige melhor? É um dos dois A gente não sabe dirigir ainda Ele é muito tímido, gente Eu falei que ele que insistiu pra fazer um vídeo comigo Mas é mentira Claro Vocês estão dando pra ver que eu que insisti pra ele fazer vídeo comigo Não, você não insistiu muito? Eu insisti sim Insisti pra caramba Não Várias vezes eu te perco Eu vou botar vídeo de prova Eu tenho vídeo de prova Que eu falei assim Grava vídeo comigo Você? Não Que vídeo? Ah, vou colocar na edição Eu tenho esse vídeo de prova Tenho sim Vou botar Não sei Só pra você gravar um vídeo comigo pro meu canal Não Nossa, que maravilha, hein? Seu namorada, hein? Quem é mais amigo dos outros? Acho que é nós dois A gente tem amizade em comum também Nossas amizades são as mesmas hoje em dia Quem é o mais engraçado? Ele Ele é o mais engraçado Mas acho que a gente se entende nas nossas brincadeiras A gente brinca da mesma forma E a gente ri das mesmas coisas A gente tem os mesmos rostos Na verdade Né? Música Filme Essas coisas Eu só lembro de série Eu não ligo muito pra série Ele fica insistindo pra ver umas séries E eu não ligo muito pra série E ele é viciado em série Netflix É com ele mesmo Tudo de filme ele vai saber falar Tem que ter um defeito É Quem demora mais no banho Sei lá Acho que não demora tanto Você tem que demorar Se for a água quente eu não morro Se for a água fria Eu entro e saio Quem é mais responsável? Acho que nós dois Somos responsáveis por as nossas coisas Meu Deus Ele não para de se olhar Não para de se olhar Não Tô vendo aqui Mãe chamando a tua Minha mãe tá me ligando Mãe não vou te atender agora Porque eu estou gravando um vídeo Quem é mais estressado? Eu Tu? Eu sou mais estressada Eu me estresso com algumas coisas Que você não se estressaria Às vezes eu fico Não se estressa Amor calma Não vai adiantar Não vai ficar assim Porque eu me estresso muito fácil Com as coisas Entendeu? Eu tenho que resolver as coisas na hora Assim Quando eu me estresso Ele é mais tranquilo Pra ele Tudo numa boa Quem canta melhor? Você Quem fala mais ao telefone? A gente hoje em dia A gente quase não fala no telefone É mais whatsapp Mensagem Eu nem telefone Tô vendo como que eu falo demais Quem dorme mais? Eu Ah, não é que você sabe Eu dormo no teu colo Eu não fio Quem é mais atrapalhado? Eu 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 sou mais atrapalhada Quem é mais esquecido? Quem é mais Eu sou mais esquecida Quando a minha mãe perguntou Uma coisa pra ele Quando ele trabalhava de noite Minha mãe ficava assim Que hora você chegou? Porque ele sempre me mandava mensagem Quando eu chegava em casa De bom dia Eu tô até rindo Porque você sabe que é verdade Toda hora eu mandava mensagem de bom dia Cheguei em casa de madrugada Eu mandava Amor, cheguei bem e tal Aí minha mãe Que hora você chegou? Ele falou Amor, que horas que eu te mandei mensagem? Amor, que horas que eu cheguei? Amor, que horas que eu fiz isso? Amor, que horas que eu... Quem é mais esquecido? Eu? Eu esqueci Eu vou fazer isso Quem é mais competitivo? Ele Eu? Ele é mais competitivo Quem é mais bonito? Ele Você Você Ele Coisinha linda Olha Coisinha linda Você Eu não Você, amor Não Eu não Ei, eu esqueci que você tava no batom aqui Olha que coisinha linda Essa boquinha Ai, tá com vergonha Olha o olhinho dele, gente Olha o olhinho dele, ele já aparece Olha isso Parece um chapinha Coisa mais fofa Ó Acabou as perguntas, amor Acabou? Acabou O que a gente faz agora? Tá retraído? Tá com vergonha? Não Ah, não É porque eu estou estrapeço Que eu tô falando sozinha Fala uma poesia aí É isso, gente Esse vídeo vai ficar enorme Se eu continuar falando aqui Só eu vou ficar falando Vocês perceberam? Eu tô falando Mas essa coisa da gente ser meio oposto Assim, de eu falar de mais E ele falar de menos Ajuda Porque os opostos se atraem Mas a gente nem é tão oposto assim A gente gosta das mesmas coisas Mesmas músicas A gente se apaixonou Assim Sabendo que Os dois gostavam da mesma coisa E ele não para de se olhar Na tela É isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado De conhecer o meu Abor Da minha Abor Da minha vida Tá bom, gente Então eu espero que vocês tenham gostado Se inscrevam Ah, amor Vai, se inscreve no canal Você sabe Você colocou a origem do Disulto no Facebook Pode falar Vou até sair de certo Fala aí Se inscreva no canal Vai Se inscreva no canal Você sabe Fala, amor Fala Anda Então, pessoal Se você gostou desse vídeo Curte Dá um like legal no vídeo Faz mais o que, amor? Se inscreve no canal Oh, aleluia Glórias ao senhor Deixa O que? Comentário na descrição Isso Você quer que eu grave mais vídeos com ele? Enche de comentário Fala que não Fala que sim Que é que eu grave mais vídeos com ele E eu amo vocês E até o próximo vídeo Tem que mandar beijo também Chegando, saindo agora Tchau